E continuando a nossa saga dos três primeiros episódios do Imperium. Estamos aqui de volta, acabei de botar a tenda e vamos dormir. Beleza. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou construir o nosso acampamento, pra gente poder restaurar depois esse veículo. E vou extrair alguns recursos aqui daquelas minas que a gente deixou aqui separado. Então deixa eu começar a colocar aqui as máquinas. Ó, no modo de construção... Outra chuva de esteroide ali. Ó, no modo de construção a gente utiliza a tecla Peg Up pra levantar, Peg Down pra baixar, os objetos que a gente vai colocar no chão. End a gente gira pra esquerda e Home a gente gira pra direita. Se eu não me engano é isso. É que esse objeto aqui é todo igual dos dois lados, mas eu queria que esteja isso mesmo. E o Insert a gente rotaciona a régua de giro, tá? Então é isso mesmo, ó. Pra cima é pra esquerda e pra baixo é pra direita. Aí vamos posicionar aqui o nosso construtor. Eu vou usar ele de baú por enquanto. Então vou guardar aqui as coisas. Vou ficar só com o que eu vou precisar em mãos. Deixa eu botar tudo aqui dentro. Então vamos lá, ó. Isso aqui eu vou colocar no chão pro meu acampamento pra ficar produzindo um pouco de oxigênio. Combustível. O aquecedor eu vou deixar aqui também. Comigo eu vou levar o scanner pra gente localizar os minérios. E vou deixar a comida. Água se esquentar. Essa proteína aqui eu vou deixar pra produzir um pouco mais de comida. E os vegetais? Não, os vegetais eu deixo aqui. As frutas eu vou pegar pra fazer mais suco. Vou ficar com esse pacote de saúde aqui também. E o meu cilindro de oxigênio. O resto eu vou deixar aqui. Vou botar aqui o filtro de ar. Depois de um tempo a moto ela fica assim. Aí tem que pegar e colocar de novo. Por isso que a moto não é muito boa pro começo do jogo. Quer dizer, ela só é boa pro começo do jogo. Depois já não ajuda muito. Mas é bom deixar no inventário. Nunca se sabe quando vai precisar. Aqui eu vou colocar esse combustível todo. Pra produzir oxigênio. Então são 44 minutos. Produzindo oxigênio. E deixa o negócio térmico aqui. Que se a gente ficar ruim com a temperatura. Olha, ele mantém estável. Então eu vou pegar aqui a ferramenta. Deixa eu ir pra mina mais próxima que essa de silício. Ela tá bem aqui. Aquele macete de correr com... Opa, tô sem oxigênio. Quase. Deixa eu usar a doida desses cilindros. Então, ó. Pra minerar com drone é bem simples. A gente vem aqui pra perto da área da mina. Seleciona a ferramenta de mineração. Aqui é o local mais próximo, tá vendo? Então, se afastar um pouquinho. Aperta F5. Pra gente poder usar o drone. E começa a escavar. Eu vou coletar aqui os recursos. E quando eu tiver tudo lá na barra, no acampamento, eu volto com vocês. Beleza? E voltando aqui, eu acabei de minerar todos os recursos daquelas três minas. Deu 134 de silício, 167 de cobre e 285 de ferro. Também consegui 135 pedras. Essas rochas destruídas nessa pedra, a gente vai usar pra fazer o cimento. Que é o que a gente vai usar de matéria-prima pra construir a nossa base. Que é abundante, barato e resistente. Melhor do que usar o ferro. Agora, vamos montar um gerador e o tanque de combustível pra gente ligar a nossa máquina ali. Só que pra isso, precisamos de um pouco de madeira. Eu acabei quebrando a perna. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Esse jogo tem muito dinheiro. Aqui tem, ó. Com certa perna quebrada, tá bom. Pronto. Esse jogo tem isso também. É um sistema, uma mecânica de dano incrível. Você pode se contaminar. Pegar infecções. Tem outras doenças que você pode adquirir. E as doenças vão ficando piores conforme você não trata elas. Então, tipo, um corte. Vira uma ferida infeccionada. Que se transforma em um problema pior depois. E assim vai. Aqui, pra pegar madeira com essa ferramenta de sobrevivente. A gente usa o modo de defesa. Aí é só atacar a árvore. Pra você saber quanto você já quebrou da árvore. Você pega o extrator de recurso. Ó, 38 de 55. Não adianta usar o extrator. Ele não funciona nas árvores. Né? Aí é só continuar. Que na hora que ela explodir aqui. A madeira vem com sua inventada. Depois que tiver a motocela. Olha lá. Cinco troncos de madeira. Depois que tiver a motosserra. Isso fica mais fácil, tá? Pegar essa árvorezinha aqui também. Espero que ela drope alguma coisa. Mais três de madeira. Uma árvore gigante daquela. Só dropou dois de madeira. Mais do que um galinho desse. Pra entender. Tá. Vamos. Voltar ali. Essas pedras aqui também. Elas soltam. Aquela rocha destruída. É uma quantidade bem maior do que você consegue minerando. A Mar 9. Aqui dentro tem bastante sucata. Depois a gente pode desmantelar isso aqui. Deixa eu voltar aqui pra base. A madeira a gente usa pra fazer o substrato de carbono. Que a gente utiliza pra poder fazer alguns equipamentos avançados. Já posso até construir outra moto. Então vamos montar aqui o gerador pequeno. E um tanque de combustível. Eu vou botar pra fazer um pouco de combustível também. Que usa madeira também. A gente faz essas fibras. E as fibras. Sai 30 fibras. Aí dá pra usar 10 em 10. A gente faz 3 biocombustível. Biocombustível a gente vai usar pra alimentar. Vou fazer mais um. Pra alimentar tanto o nosso produtor de oxigênio. Quanto o nosso veículo. Eu já guardei a moto aqui. Então não tem problema. Eu vou aproveitar aqui. Olha que por do sol lindo. Ah, já pensou viver num mundo desse? Calma, tranquilidade. Baratas alienígenas gigantes. Pássaros mutantes esquisitos. Ah, mundo maravilhoso. Deixa os 18 segundos passarem. Que aí eu vou dormir. E aí ele acaba isso aqui mais rápido. Depois de consertar isso aqui. Eu vou dar uma explorada no planeta. E aí quando eu terminar. Eu volto com vocês. Deixa só eu montar ele. Pra vocês darem uma olhada. O gerador já tá pronto. Vou colocar ele aqui. Aqui embaixo. E o tanque de combustível a gente bota ele aqui. Já deve. Essas baratas fazendo esses barulhos esquisitos. Quase pronto. Vamos botar aqui o nosso tanque de combustível. Aí agora eu vou dormir. Pra acelerar a produção desse combustível aqui. E eu volto quando tiver dado uma explorada nessa região aqui que a gente ainda não viu. Beleza? Já vem. E voltei aqui galera. Enquanto eu tô fazendo a minha exploração. E tá tendo uma... Um nevoeiro de radiação verde. Até essa tempestade radioativa aqui. Eu já tô com 1.1 de radiação. Tô sofrendo 5.9 aqui de exposição. Eu equipei a nossa nave com aquela antena ali. Aquele negocinho branco ali atrás. Pra que eu pudesse fazer a exploração. E eu já revelei grande parte do mapa já. Vou mostrar pra vocês aqui o progresso. Achei essa área aqui dos Talons. Essa base da... Da Polaris. Achei vários pôs e naves caídas aqui pra gente poder explorar depois. Estruturas antigas, tumbas. Encontrei alguns minérios de Promessium também. Eu até acabei pegando um bloquinho aqui antes que umas aranhas assassinas aparecessem. Mas foi só 5. Eu não consegui nem minerar. Até porque a gente ainda não tem armas. Aqui também no sul. Eu encontrei uma outra cidade dos Talons. E essa zona aqui que é dos Irax. Tá cheia de base ali com armamento pesado. Agora eu tô explorando aqui pro norte. E o Equador do planeta. Eu vou ver um minério que tem aqui. E depois eu vou continuar seguindo aqui pelo norte. E por último... Ah, eu vou meio que andando em zigue-zague aqui pra poder acabar logo essa região. Quando eu terminar de explorar bem o lugar. E revelar as áreas. Aí eu volto com o vídeo, beleza? Eu vou continuar aqui. Tava indo pro norte. Ver o que que é aquele minério ali, ó. O ruim é essa radiação. E eu acho que eu vou ter que ir lá na base da Polaris. Era ferro. Ah, tem uma base da Polaris pra lá. Vamos desbloquear ela também. Eu vou acabar entrando em algum dos prédios lá. Pra ver se eu encontro um chuveiro. Pra poder limpar a radiação do corpo. Eu também achei várias naves caídas. Aí até fui dar uma olhada em um dos baús. E eu acabei encontrando um kit médico. Aí depois a gente explora aquelas naves com mais calma. Que tem bem um labirinto. E ela tá debaixo d'água. Então eu vou precisar de mais oxigênio. E uma lanterna melhor. Porque a lanterna da armadura. Ela funciona, mas não é a melhor do mundo não. Vou mostrar pra vocês como é que é aqui a base deles. Então o ping aqui, ó. Eles tem esses módulos de defesa aqui. Muito maneiros. Parece um escaranguejo gigante. Deixa eu ver o que que mais tem pra cá. Lunging Pad. Vou dar uma olhadinha aqui dentro pra ver. Ou a Mining Station. Ó, eles tem essas patrulhas de drones que ficam andando por aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro a entrada. Que algum dos prédios deles devem ter um... Deve ter um chuveiro, né? Não é possível. Que esses caras não tomem banho. Pô, tem Promessium aqui. O ruim que não dá pra minerar no território deles. Sem alcançar um certo nível de... Ah, aqui é a Trading Station. Vamos parar a nave aqui. Vou ver também se eu consigo um pouco de oxigênio aqui dentro. E a gente não consegue minerar aqui no território deles sem prejudicar nossa reputação. Se eu vim aqui no menu de facção, ele fala aqui, ó, Polaris. É... Aqui do lado direito, mostra ali, ó... É... Negociar com a facção existe reputação neutra. Atacar, é... Menos um por dano. É... Matando um membro, é menos trezentos. Ahn... E aí ele fala pra quem lucra com isso, né? Os piratas ganham mais quinze. Os iraxi, mais cinco. Ó, destruir um bloco ou dispositivo. Menos trinta. Abrir um container. Menos duzentos. Criando uma estrutura ou nave no território. Menos cem. Ficar no território. Polares. Com qualquer nave. Menos vinte e cinco. A cada cinco minutos. Tem que sair daqui com o meu carrinho. Olha lá. Minerar no território polares. Menos trinta. Só que se eu ficar friend deles, né? Amigo ou maior. Eu posso minerar sem problema. E se eu ficar fora do território, só se a reputação for hostil. Então, a gente tá com quatro mil e quinhentos. Eu tenho que aumentar pra seis mil. A reputação com eles, antes de conseguir minerar aqui. É, vamos ver se eu consigo usar um chuveiro. Eles têm lojas, vendedores. Só que eu quero um chuveiro. Isso aqui vai dar no hangar, né? Aqui ele tem uma estação médica. Posso me curar aqui, ó. Oh, beleza. Isso aqui é o quê? Câmera de clonagem. Pra mim, spawnar aqui se acontecer alguma coisa. Aqui é pra uma estação de armadura. Estação de reparo da armadura. Mas eu não tomei dano nem nada. Então a minha armadura ainda tá ok. Vamos ver o segundo andar. O que que tem lá. Ó, esses caras aqui são comerciantes. E isso aqui é o jogo de cartas. Que eles lançaram num update. Mas eu não sei como é que funciona. Ah, tem que ter moedas de ouro pra vir aqui falar com ele. Isso aqui é o vendedor humano. Vem o comerciante. Só que esses comerciantes, eles... É, os caras desenharam bem as bonecas. Só que os comerciantes, eles... A gente não consegue negociar com eles. Sem dinheiro. Ela tem que ter créditos. Ó, esse aqui vende arma, munição. E alguns itens especiais. O que que tem aqui? Aqui vai dar do lado de fora. Esse cara aqui é o quê? Guarda de segurança. Ah, você tem que ter um... Você viu o novo rifle Mach 3? Não posso esperar pra atirar com o nosso. Isso é novo. Antigamente não tinha esses diálogos, não. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Outro comerciante ali, provavelmente. Aqui é o módulo de teletransporte. Pô, sério? Que não vai ter um banheiro aqui? Tá, vamos pegar a nave. Vou naquele outro prédio deles ali. Dá uma olhadinha naquele complexo ali. Esse aqui é o... Complexo habitacional. Nem que eu invada a casa de alguém, use o banheiro da pessoa. Vamos lá. Tá cheio de segurança nessa área. Vamos nessa casa aqui. Oi, meu amigo. Tudo bom? Então, liga não. É só vim aqui usar o seu banheiro. É rapidinho. Pronto. Retirei a radiação do corpo. Valeu, obrigado pela sua hospitalidade. Tô indo embora. Vamos reativar a nave aqui. Deixa eu ver aqui. Que aí, depois que a gente ficar amiguinho deles, ó. Pode vir aqui e minerar esses recursos. Promécium. E tudo que tem direito. Vamos acabar de revelar a área aqui. Que isso daqui dá XP também. Só que tem que estar a 250 metros pro alcance do radar. Que aí funciona, ó. Liberei mais esse aqui. Tem esses três prédios aqui. Vamos na direção deles. E eu vou... Ó, tem uma área ali protegida por... Ah. Ah, aqui? Cadê? Tinha um bicho aqui, né? Vocês viram? Ah, ele aqui, ó. Se a gente matar a criatura exoistis aqui na... Se a gente matar as criaturas exoistis aqui no território deles... Uou! A gente melhora a nossa reputação. Eu tô no território? Tô. E o bom de matar esses varnes do deserto é que eles tem... Eles dropam um monte de minério de que a gente não costuma encontrar normalmente. Aí. Ó, ferro, ó. Minério de magnésio, neodínio. Esse aqui, ó. Mais promécio. Cobalto. E... Ouro. Viu? É vantajoso caçar os golems. Eu acho que eles aparecem com mais frequência aqui na região norte do jogo. Talvez na região sul também. Mas aí só dando uma olhada mesmo pra poder confirmar. Vamos revelar essa área aqui. Só falta mais um prédio aqui à esquerda. Esses canhões são muito da hora. Vou continuar aqui a minha empreitada aqui em revelar o mapa. E quando eu terminar, aí eu volto lá pra base e a gente decide um bom lugar. Também eu tô dando uma olhada pra ver se encontra uma boa área pra gente construir a nossa base. E eu estou sem oxigênio. Nem parei pra olhar se lá tinha uma estação de oxigênio, mas tá bom. Então, já volto aqui, galera. Então, pessoal. Eu tô explorando aqui. Eu parei aqui em cima no território. Eu acho que eu achei a base de comando dos Irax. Olha só pra isso. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro estruturas grandes, pelo visto. Eu não tô reconhecendo elas, então devem ser novas. E muito drone. Fora que tem muito recurso aqui, ó. Agora, olha lá. Agora é impossível a gente chegar ali. Mas depois que tivermos algum veículo militar, ou então a gente cria uma estratégia de vir cavando e começa a invadir esses lugares. Mas, por enquanto, a gente vai passar bem longe desses caras. Eu não desbloqueei aquele prédiozinho, não? Opa, deixa eu voltar lá, então. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Ali eu achei mais um pouquinho de cobre. Bom que dá pra dar esses voos, então dá pra cobrir uma área bem grande. Isso aqui, se eu não me engano, é oásis ou é área radioativa? Savana. É oásis, ó. Aqui seria um bom lugar pra montar a base. O ruim é que fica longe da... fica longe do sol, né? Aí, sem sol, a gente vai ficar sem energia. Eu vou acabar de dar umas olhadas aqui e assim que eu encontrar... O que é isso aqui? As ruínas antigas. Tem uma cadeira ali. Eu vou acabar de dar uma volta aqui. Falta bem pouquinho pra acabar já, ó. Já revelei a maior parte do planeta. Só falta essa região aqui que tá o Isirax. Essa área escura aqui. E depois eu volto pra cá, que eu acho que por aqui... Cadê? Perto desse lago aqui, aqui pra baixo, tinha uma área plana, próximo a essa estrutura. Só que aqui tem uma banda de assembly art. Eu passei perto pra desbloquear esse lugar e eles começaram a atirar em mim. Então eu acho que deve ter algumas defesas automáticas ali. Tem umas estações aqui que a gente vai explorar junto, que parece bem da hora. Então deixa eu continuar aqui. Finalizando, eu volto já no lugar da base, tá? Fala pessoal, então. Acabei me envolvendo no pequeno confronto entre um dragão e um golem. Aí matei o golem, o dragão me ajudou a matar o golem. Eu só não consegui botar pra gravar na hora. Mas agora eu vou ter que lidar com o dragão. Quando a gente ataca a cabeça, ou a criatura em si, ela fica meio desnorteada. Então ela não te ataca, ela não consegue atacar enquanto você estiver fazendo isso. As criaturas aqui no Imperium, eles têm uma área pra você poder atacar. Então, dependendo de onde você atirar no monstro, ou na fera, você vai causar mais dano. Se você apertar Shift e F na criatura, você coleta todos os itens do inventário dela bem rápido. Ó, tem outro dragão aqui. Vamos ver se ele vai querer me... Apesar que eu não tenho munição pra lidar com ele. Minha munição acabou. Então vamos voltar agora lá pra base.